É uma decisão que eu tomei há pouco mais de sete meses. Foi uma decisão muito íntima. Eu realmente me senti em um momento em que eu precisava me desafiar dessa maneira. Foi naquele momento, quando duvidaram de mim, que eu decidi, agora eu vou ser uma jogadora de rolês de praia. Realmente está sendo um momento frenético na minha vida. É uma decisão que eu tomei há pouco mais de sete meses e aí teve a pandemia. E agora estou há um mês e meio treinando com a Tayana, que é minha nova dupla. Realmente estou completamente engajada em me tornar uma grande jogadora de rolê de praia. Mas até lá sei que vou comer muita areia. Sei que tem uma trajetória e um bom tempo ainda de maturação, aprendizado, para realmente estar lapidada no momento certo. É bom, para vivenciar o processo, eu acho que é gostoso. Você que, o seu currículo, como eu falei, dispensa apresentação, você já passou por vários desafios, vários momentos com a seleção brasileira. Com certeza trouxe muito aprendizado para esse momento que você está passando. Acredito eu também que tenha relação com o autoconhecimento. Conversando um pouco com você antes dessa entrevista, eu pude notar que é uma relação muito íntima sua. Uma escolha muito profunda e eu queria que você dividisse isso com a gente. Nossa, em tão pouco tempo você conseguiu captar tudo isso. Mandou bem. Realmente, eu acho que você falou uma frase perfeita. Foi uma decisão muito íntima. Eu realmente me senti em um momento em que eu precisava me desafiar dessa maneira, desse nível de dificuldade, sabe? É algo que me faz levantar todos os dias, me faz dormir pensando no que eu posso melhorar no outro dia. Me faz acordar com dor ou cansada e me munir de energia para chegar lá e conseguir botar em prática tudo aquilo que eu preciso fazer. Enfim, por mais que pareça o mesmo esporte, é um esporte completamente diferente. Eu digo que é a versão mais difícil do vôleibol. Mas todas as dificuldades, quando a gente faz uma escolha, a gente tem que estar pronto para as dificuldades, né? Porque o que a gente consegue depois é bônus, né? As conquistas, elas são consequência do seu trabalho. Mas eu estou consciente de que até conseguir começar a conquistar espaço no cenário do vôlei de praia, títulos, né? Até lá tem uma boa caminhada e eu resolvi, quando eu fiz essa escolha, que eu aceito essas dificuldades. Eu estou aberta a passar por todas elas. A experienciá-las, né? E você falou de escolhas, eu queria saber em relação a como que partiu. Você falou de desafiar e tudo mais, mas como que você escolheu o vôlei de praia? Qual foi o insight, qual foi o princípio? Bom, eu fiz um reality show ano passado. Quando eu saí, eu voltei e deu mais ou menos umas duas semanas. Quando eu voltei, os times no Brasil já estavam todos fechados. Até porque eu fiquei confinada há quase três meses, então fiquei incomunicável. O que prejudicou a inegociação e tudo. E de repente eu me vi perdida, sabe? Entrei na minha varanda, olhei para o céu e falei, Deus, estou perdida, não sei o que vou fazer, não sei para onde vou, o que eu quero, mas me mostra o caminho. Só me mostra que eu vou. E aí a Mari foi e me ligou no outro dia. Eu olhei para o céu e falei, caraca, valeu, hein? Vôlei de praia. Jesus, não tinha nada mais facinho, não. E aí, num certo treino, todo mundo ao redor, eu percebi que duvidaram de mim. Sabe? De olhar assim e falar, ai, será? Sabe aqueles olhares assim, será que ela vai conseguir? E aí eu fui para o chuveiro chorando muito, muito, muito. E eu disse para mim mesma, agora você vai ter que conseguir. Agora você vai conseguir. Agora você vai. Você se vira, mas você vai conseguir. E na verdade aquilo, aquele sentimento foi bom, sabe? Eu até fiquei tão triste, tão triste, que na hora eu até gravei um vídeo que eu nunca vi. Eu gravei para a posteridade, para um dia, quando realmente começar a crescer nesse esporte, eu poder ver e inclusive colocar nas minhas palestras dessa minha nova etapa e tal. Porque foi um momento muito, uma linha tênue, sabe? Entre a minha decisão. Foi naquele momento, quando duvidaram de mim, que eu decidi, agora eu vou ser uma jogadora de vôlei de praia. Esse foi o start, esse foi o insight. Esse foi o meu insight mais forte. E você falou algo muito interessante também, quando a gente estava conversando aqui antes, em relação a quem você era na quadra, Paula, atleta Paula de antes e para agora, né? Então, o que é que tem de diferente da Paula, da quadra e da Paula para a praia agora? Bom, na quadra, especificamente, é muita força. Você precisa de força para tudo. Força muscular, principalmente, para aguentar tanto a quantidade de treinamento, quanto a intensidade do impacto. Então, o vôlei de praia é muito mais técnico, muito mais habilidoso, né? Só que é muita resistência. O que na quadra não precisava de resistência, o vôlei de praia exige. Só que, ao mesmo tempo, o vôlei de praia também diminui os impactos, né? Você consegue poupar um pouco mais o ombro e também as outras articulações, porque a areia absorve o impacto. Então, de uma maneira geral, a minha mudança, principalmente física, é nítida, porque eu era bem mais parrodona na quadra. Eu tinha que ser. Perdi, em média, quatro, quatro, quatro quilos e meio, para ficar mais sequinha, menos gordura possível, com musculatura suficiente para me deixar ágil, para me deixar forte e explosiva na areia. Aí tive que intensificar a minha parte de resistência na preparação física, que é uma coisa que eu odeio, detesto, sabe? Assim, eu estou lutando contra todos. Mas, assim, eu sei que eu vou ter que passar por isso. E eu já vejo o resultado, porque, por exemplo, os dois jogos que a gente fez hoje, eu me sinto muito bem fisicamente. E isso é dado pelos treinamentos intensivos, que tem dia que eu falo, meu Deus do céu, não, gente. Vamos escolher um negocinho mais facinho. Tem gente que fala, não. Não tem direito de desistir. Seja bem-vindo ao balão de praia, porque é isso mesmo. Nossa, na época eram três treinos por dia, tinha hora que a gente, não, parte física agora não. 50 minutos correndo na areia, ainda tinha que saltar, mas é isso mesmo. Isso é uma coisa que os técnicos vão ter que explicar um dia, porque a gente treina uma hora e meia, duas horas, de um treino intensivo louco. Aí, quando acaba o treino, gente, na areia, eu estou falando, tá? Quando acaba o treino, eles falam assim, ó, vamos fazer uma parte fisicazinha. Meu Deus, e antes foi o quê? Não, explica pra mim. Gente, não é de Deus. É complicado. Tirando todos esses desafios, tem mais algum outro que te chamou a atenção na praia? Algum detalhe que você realmente, poxa, isso aqui vai ser meu calcanhar. Você que, o que que seria? Olha, esse bendito do vento, a gente não precisa nem falar. Eu falei, ela não tinha nem que estrear em João Pessoa. O vento, ele, na verdade, não é amigo de ninguém. Ele é um cara solitário, independente, que faz o que quer. Mas, na verdade, hoje, o que eu sinto que realmente é muito difícil é o levantamento de manchete. Porque, na quadra, a gente fazia isso com muita facilidade, porque as distâncias são muito maiores e a gente tem a referência das antenas. No vôlei de praia, além do vento, a gente tem um terreno irregular embaixo do pé e um jogo muito mais próximo, sem referência nenhuma. Então, essa grande dificuldade, eu acredito, eu tenho conversado com todas as pessoas experientes, e as pessoas têm me acalmado, falado, Paula, é com o tempo mesmo, é um fundamento muito difícil. O levantamento no vôlei de praia é um dos fundamentos mais difíceis. Então, eu estou trabalhando essa minha paciência, porque, é claro, que eu quero me ajudar a minha parceira, eu quero botar melhor bola e outra. Eu sei fazer, só que eu sei fazer na quadra. Aqui, são outros 500. Então, realmente, é algo desafiador que eu vou ter que fazer. Já botei na minha cabeça que eu vou ter que fazer a mais. Quando o treino acabar para ela, lá estarei eu levantando. Ah, isso é admirável, sem dúvidas. Paula, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, aproveitando essa sua emoção, essa fase de transição, como inspiração para as pessoas mesmo, que eu acho que o momento que a gente está passando nos ensina, faz com que a gente enxergue muito que é preciso a gente acolher os desafios como lição de vida, como autoconhecimento, num processo a ser experienciado. Fica à vontade. Bom, gente, a mensagem que eu tenho para deixar é que nesse momento tão difícil, tão delicado que a gente vem vivendo, nós todos estamos sendo praticamente obrigados a fazer mudanças nas nossas vidas, mas que a gente aceite as mudanças com carinho, com outros olhos, que a gente consiga se enxergar por outros ângulos e abrir as possibilidades. Tudo é possível quando a gente quer, quando a gente abre a nossa mente, quando a gente está disposto a aprender. Então, se reinventem mesmo, se joguem, está com medo, vai com medo mesmo. É assim que funciona. Muito boa sorte para todos nós, que a gente consiga realizar os nossos novos sonhos, que essa fase passe o quanto antes e que a gente saia disso tudo muito mais forte. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri